Os preditórios, claro, aquilo correu normalmente, como é o costume, talvez melhor um bocadinho, porque talvez as pessoas até seriam outras a pedir e claro, para tudo é preciso um certo jeito. Então a gente procura as pessoas indicadas para essas coisas e a coisa até correu bastante bem. Tinha bastante receio ao princípio, mas depois até estou bastante satisfeito com o preditório. E as despesas também são muitas e depois, é claro, é como dizia o seu padre Arvindo, cuidado com as despesas porque eu não vou vender o cão nem a casota. E pronto, levámos isto na brincadeira e temos andado e a coisa vai, vai, está a correr muito bem, muito bem. Já tenho quase outra comissão para o ano, coisa que não é costume e pronto. Já há anos que isto não é costume, eu quero ver se não acontece, pronto, como este ano que foi feito em cima dos joelhos. O que é que poderá dizer aos palmeirenses, não só os que estão cá, aqueles espalhados pelo mundo? Tenho a dizer muito obrigado por tudo que sempre, sempre o que pedi, sempre fui atendido. Por isso, muito obrigado a todos por a sua colaboração e mesmo, pois, aos espalhados-videnses, mesmo de fora da freguesia, aos bons patrocínios que nos dá. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 es-vos. Obrigado. É uma casada das illingtonas, wokส 平安心a, é uma cidade das tr 환���arias e, dos melhores do Conselho de Esposito Centro ocorrem muitas pessoas vindas de todos os lados, particularmente das freguesias do Conselho de Esposente. Nós temos muito orgulho nesta festa, por ser uma festa tradicional de um santo popular, o primeiro santo popular a ser celebrado. Também, já agora que estamos aqui neste local, e estamos perto da Capela de Santo António, queria dizer, informar que esta Capela de Santo António foi a primeira Capela irigida na Diocese de Braga, foi a primeira na Diocese de Braga a ser irigida em honra de Santo António. É evidente que não é com este formato que tem neste momento, sofreu já várias evoluções ao longo dos tempos, porque tudo leva a querer que esta Capela seja do século XIII, XIV, aliás, Santo António viveu exatamente, ou teve o seu princípio, teve o seu nascimento nos princípios do século XII, precisamente quando surgiu, meados do século XII, quando nasceu Portugal em 1143, Santo António nasceu precisamente em 1195 e morreu com 35 anos, já no século XIII, ou seja, 1230, mais ou menos. De maneira que nós queremos preservar a devoção ao Santo António e queremos também preservar os costumes dos nossos antepassados, atendendo a que era aqui que ocorriam os labradores em tempos passados, não muito longínquos, fazer as suas promessas para que o Santo António protegesse os seus animais, matava-se até um boi em que os festeiros davam de comer a toda a gente que aqui ocorresse, precisamente para que esta devoção a Santo António não fosse decaindo. E não tem decaído, tem sofrido alterações e a festa de hoje tem características totalmente diferentes das de há 100 anos atrás, talvez, porque os tempos também são outros e por isso mesmo também temos que nos adaptar aos tempos. Ali podem ver a capela de Santo António, portanto, já devidamente ornamentada, já pronta para estes dias de festa e o primeiro dia de festa vai ser exatamente na próxima sexta-feira com as marchas populares, com três grupos de marchas aqui da freguesia, os pequenos, os maiorzinhos um bocadinho e depois uma marcha dos adultos de toda a freguesia, de toda a paróquia. Esperamos que aqui ocorram forasteiros vindos, portanto, de perto ou de longe, para admirar também a habilidade daqueles que vão tomar parte nas festas, para se divertirem um pouco, para conviverem, para conhecerem amigos e também para saborear as delícias desta alameda, que nestes dias que vão ser de calor, vão ser de tempo bom, vão ser uma delícia para todas as pessoas poderem saborear as sombras destas tílias que foram plantadas há 25 anos e que já são tílias de grande porte neste momento, que trazem sombras que sabem bem às pessoas que debaixo delas se abrigam. Esperamos assim que venham muitas pessoas, a festa mais um ano se vai fazer, eu bem sei que há uma crise de festas, porque as despesas hoje são muitas e a crise também nos tem acompanhado por todo o lado, mas preservámos através da nossa nossa teimosia e da nossa persistência e também da nossa doação ao santo, que também não podemos esquecer, preservámos esta tradição e este ano, mais uma vez, vamos fazer as festas em honra de Santo António. Obrigado também da minha parte à exposição de serviços, vai estar aqui connosco na próxima sexta-feira a transmitir diretamente as marchas para todo o mundo, através da internet, mas que vocês podem ligar aos vossos televisores, vão estar depois no domingo, digo, a transmitir a missa solene cantada pelos cantores cada terra e depois também a transmitir a procissão da parte de tarde a partir das 4 horas, também uma vez mais o digo, a transmitir para todo o mundo diretamente. Muito obrigado da nossa parte, em nome da Comissão de Festas, eu sou Presidente da Comissão por inerença do cargo de Parque da Freguesia, mas agradeço muito àquelas pessoas que deram o seu melhor para que tudo corra bem e vai correr tudo bem, graças a Deus.